Vamos falar daquele período que você ainda não existiu PT e viviu o país uma ditadura. Fiz a Faculdade de Direito Largo de São Francisco. E ali é uma escola de política, é uma escola de mobilização, de muito debate de ideias. E, sobretudo, antes de 64, o país vivia uma efervescência muito grande, uma vida cultural ativa, a juventude lutando por reformas de base. E foi nesse ambiente que eu me formei. Quando veio o golpe civil-militar de 64, aquilo caiu como uma ducha de água fria sobre nós. Militamos no Partido Comunista Brasileiro, mas com o golpe a atividade ilegal se tornou impossível. Então, nós tínhamos uma atividade clandestina que depois, com o racha do PCB, a cisão, em 1966, eu, com vários companheiros, nos filiamos ao movimento de luta armada contra a ditadura. Eu fui militante da VAR Palmares até a prisão, no Rio Grande do Sul, em 1970. E, quando saí, em 1973, já comecei a participar de movimentos que queriam formar um novo partido. Partido que tivesse vinculação com a população, com as massas. E, quando voltaram os exilados, os primeiros exilados para o Brasil, surgiu um movimento pela criação de um partido socialista, ou um partido popular. Reuni Almino Afonso, Fernando Henrique, Irma Passoni, Vefor, vários sociólogos políticos, jornalistas, Perseu Abramo. E, quando esse movimento avançava, veio a proposta do Partido dos Trabalhadores, criado por um grupo de sindicalistas, Lula, Jacob Itar, Olívio Dutra, à frente. E nós migramos dessa proposta inicial do Partido Socialista para o movimento pró-PT e a fundação do PT. Então, estou no PT desde a fundação. Nele fui membro do Executivo Estadual, secretário de Formação Política Estadual, presidente duas vezes do Diretório Municipal de São Paulo, secretário de Formação, secretário de Comunicação Nacional, e agora, mais recentemente, presidente do PT. Fui presidente do PT por um ano, também, interino, em 94, quando o Lula foi candidato a presidente, naquela ocasião. Qual foi a ideia de lançar o Lula numa eleição para governador, em que ele ainda era uma figura pouco conhecida? Por que essa ideia? Qual foi a estratégia ao lançar o Lula para governador, em 1982? Tinha duas ideias. Alguns acreditavam que o Lula pudesse ganhar a eleição. Pela força dos comícios, pela novidade, pelo discurso, pelo carisma. Eu não tinha essa ilusão, porque sabia que o voto vinculado e com os recursos que o PT dispunha, a pouca estruturação, a pouca capilaridade, a eleição servia mais para difundir nossas ideias, para popularizar o partido e para eleger alguns deputados. Essa meta foi cumprida. Mas, para os que imaginavam ser possível eleger o Lula, foi uma grande decepção. E, contrastando, inclusive, com a eleição do Brizola no Rio, na mesma época, muita gente pensou em esquecer o PT. Não, vamos juntar o PT com o PDT, porque o Brizola e tal. Outros diziam o seguinte, olha, essa história de partido grande, partido de massas e tal, não dá certo. O negócio é um pequeno partido, poucos, mas bons, estruturado, gente com muita formação. E, desse debate, surge, em 1983, a ideia de colocar o PT como um partido estratégico, porque muita gente achava que era um partido tático, servia só para ganhar a eleição, para as pessoas terem uma cobertura legal para quem ainda era semiclandestino. Não, o PT é estratégico, o PT não se funde, nem se confunde. E ele tem uma dimensão, tem um projeto de poder, tem um projeto de sociedade, quer construir esse projeto pela via democrática, disputando eleição, fazendo disputa de ideias na sociedade, a chamada disputa de hegemonia. E se lançou esse brado, em 1983, através da formação de uma tendência, que, na época, se chamou Articulação do 113. E se lançou esse brado, tem um projeto de poder, 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 tem um projeto de poder,